Alô meu amigo da Paiquerê, amigo da 91,7, estamos aqui mais um sábado num Paiquerê Rádio Opinião Especial e hoje um Paiquerê Rádio Opinião Especialíssimo que muito nos honra pelos convidados. Lembrando, estamos ao vivo na 91,7 com som e imagem no YouTube Paiquerê 91,7 ou no portal Paiquerê, paiquerê.com.br. E hoje comigo aqui o companheiro Edson Ferreira, junto estaremos comandando aqui o nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial. Bom dia, prazer em tê-lo aqui, meu caro. Oi, bom dia, bom dia JB, prazer é meu, prazer estar com todos vocês também aqui nessa formatação que é a primeira vez que eu participo do Paiquerê Rádio Opinião assim nessa estrutura, fico muito feliz, é uma honra, espero mais vezes estar aqui e muito feliz porque estou estreando com convidados que moram no meu coração também, que você vai apresentar. No nosso coração, não é? Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, um grande amigo, aliás, como nós falamos, são dois amigos, mas é um prazer muito grande tê-lo aqui, o senhor que deixou Londrina, mas continua na Paiquerê todos os domingos no nosso Sementes do Reino. Prazer em tê-lo aqui. Prazer, é uma grande alegria e já vou abençoando todos aqueles e aquelas que nos ouvem, especialmente os doentes, as crianças, os jovens, os casais, porque estamos na festa do Dia dos Pais praticamente, não é verdade? Então desejo que Deus abençoe esse nosso programa e que possa ser um grande momento de evangelização e que faça bem as famílias, a sociedade londrinense e a Igreja Católica e também as outras igrejas aqui da amada Londrina. É verdade, o senhor fala em outras igrejas, um grande amigo que o senhor tem aqui, pastor Messias, volta e meia, lembra muito do senhor também, isso realmente é maravilhoso. E o Monsenhor Marcos José, que daqui a pouco, daqui a um pouco mais de três horas, será Dom Marcos José, o novo Bispo de Cornélio Procópio. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado JB, saúdo a você, saúdo também ao Edson, a Dom Orlando, que nos dá a alegria de estar aqui em Londrina e também participando desse programa e a minha saudação a todos vocês que nos acompanham nesse momento. Com certeza é um dia de festa, de alegria, de ação de graças e a gente se une também a vocês que nos acompanham nesta alegria e nesta ação de graças. Dá-me dar um tempinho? Dom Albano dizia, eu sou um bispo metido e eu sou também, viu? Por isso já vou me meter nesta conversa e dizer assim, Madre Marco, como o senhor Marco José, que Dom Geraldo Fernandes deve estar muito feliz no céu por essa nomeação do primeiro bispo aqui do clero de Londrina e Dom Albano também, que tanto esperava já a nomeação de um bispo. E quero recordar que Dom Geraldo Fernandes, ao ir já doente para o hospital em São Paulo, ele dedicou a vida dele para um sacerdote, o padre Jorge Pereira, que hoje é um grande sacerdote aqui. Então, e Dom Albano dizendo, quero que os meus padres de todos os leigos e leigas sejam um Jesusinho, não tá bom? Claro, claro e bem, bem lembrado. Mas interessante, nós falávamos, eu e o Edson conversávamos, puxa, essa alegria da gente ter aqui, quer dizer, um arcebispo que está cumprindo a sua missão, terminando a sua missão e de um bispo agora, já a partir de hoje à tarde, que está começando a sua missão. É mais ou menos, Dom Orlando e Mons. Marcos, como a Paiquerê. Nós estamos aqui também, o Edson praticamente começando a missão com alguém que está terminando a missão como eu. Mas isso é muito bom, não é? A gente olhar para trás, não é, Dom Orlando? Muito bom, até porque a experiência a gente pode partilhar. E quando Mons. Marcos José foi nomeado, ele já disse assim, eu preciso da ajuda de vocês. E Dom Manuel, que vai ser o bispo emérito de Cornélio Procópio, está muito aberto, muito consciente dessa entreajuda. O novo bispo, tendo humildade e pedindo ajuda, só pode dar certo. E eu já estou pertinho de dar a Deus, viu como diz o Papa? A gente tem que se preparar para se despedir. Não só se despedir de Aparecida, mas se despedir de um dia desse para o céu, viu? Não é verdade? Todos nós, né? Todos nós. Sabe o que eu gostaria, falando nessa diferença de épocas, saber um pouco da origem da caminhada, Mons. Marcos José, de Dom Orlando Brandes também, mas essa origem da caminhada, o senhor que é nascido na Arquidiocese, mas não em Londrina, do Opionópolis, né? Sim, sim. Mas antes eu gostaria de dizer assim, como é importante isso que estávamos falando agora aqui, dessa troca de experiência, é quase como que uma herança espiritual que a gente recebe também, não é? E nesse sentido, Londrina teve grandes arcebispos, né? E que nos deixou, assim, esse legado e continua aqui entre nós também. Então, para mim, que vou iniciar uma missão, é muito gratificante e, ao mesmo tempo, a gente saber que a gente pode contar com a ajuda e com também a paternidade espiritual para essa missão. E, respondendo a sua pergunta, Edson, eu sou de Lupionópolis, né? Uma cidade aqui da região do Vale do Paranapanema, a 115 quilômetros de Londrina. E lá eu nasci, vivi a minha infância, o início da minha caminhada vocacional até ingressar ao seminário. Uma paróquia pequena, ali de 5 mil habitantes, mas que sempre foi muito viva na fé, na vida cristã, depois também a família, né? Transmissora da fé e tudo isso ajudou na minha caminhada, seja a comunidade, seja a família e depois entrando, ingressando no seminário na Arquidiocese. Foi aqui no Paulo VI? Eu iniciei a formação em Apucarana. Naquele tempo, nós fazíamos a filosofia no chamado IFA, Instituto Filosófico de Apucarana. Fiz os encontros vocacionais, o discernimento vocacional em Londrina e depois me ingressei na primeira etapa da formação em Apucarana. Perfeito. Aliás, eu disse essa semana que o senhor vai receber o título de cidadão honorário de Lupionópolis. Então, não é honorário, não. É cidadão benemérito, que o senhor nasceu em Lupionópolis, né? Exato. E o Dom Orlando, antes de chegar de ir para Joinville, Dom Orlando, o senhor é de onde? Sou de Urubi, sim, um lugar bem menor do que Lupionópolis. Mas lindo! 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 Na Serra do Mar. Agora, em Urubici, tem 33 pousadas. Vai muita gente para lá com esse ecoturismo. E, em Urubici, nós tínhamos um parco que mandava para o seminário todos os jovens de Urubici. Quando eu entrei, éramos em 22, só eu fiquei, então, padre e agora bispo, exatamente por essas razões. Até porque, na minha família, os padres eram bem recebidos. E eles diziam assim, a sua mãe e a minha mãe também. E aí, sabe, a gente foi vivendo nesse clima, então, de contato com os padres. E a minha mãe não sabia nem ler, nem escrever, nem meu pai. Mas a minha mãe, dizia o parco, ela é a melhor catequista que eu tenho. E meu pai era um grande conselheiro para os casais que estavam em crise. E ele ajudava a resolver problemas. A sabedoria do povo, não é bonita? Linda! Olha, que impressionante isso. Agora, o senhor, Monsenhor, quando esteve em Londrina, já como padre, e logo, logo assumiu uma missão importante, que foi a coordenadora da ação evangelizadora com o Dom Orlando Brandes. Exatamente. Tempo que o Dom Orlando era arcebispo, eu já tinha oito anos de padre, né? Antes tinha trabalhado na formação, na animação vocacional, reitor de seminário. E depois, então, eu fui no trabalho da ação evangelizadora, da arquidiocese. Um tempo muito rico, de muitas experiências, partilhas, aprendizados, que durou seis anos. Agora, Dom Orlando, como padre, o senhor saiu de Urubici? Não, eu saí com oito anos de Urubici. Trabalhei numa fábrica lá de Pinheiro, uma firma. E, por isso, o meu lema, somos operários de Deus. Porque eu, aos oito anos, já trabalhava como operário. Aí, meus pais se mudaram para o sudoeste do Paraná. E eu permaneci em Santa Catarina. Por isso, eu sou membro do clero da diocese de Lages. Mas, pois foi ordenado lá em Francisco Beltrão, porque, exatamente, meus pais moravam lá. E, claro, a grande graça que a gente tem é este apoio das escolas, das religiosas. Por exemplo, quem me sustentou no seminário foi uma religiosa. Ela arregaçou as mangas e foi fazendo o pedido aqui, fazendo o tricô ali, etc. Então, a história da gente é muito bonita, porque Deus não nos abandona. E, pelo contrário, hoje eu tenho amor aos pobres, talvez também por causa dessas experiências de ser operário aos oito anos e de ter, então, essa ajuda das pessoas. Agora, assim, partindo um pouco para até chegar como bispo, não é? O senhor é o primeiro padre, tem essa experiência toda. É sempre o mesmo período, por exemplo, o período que Mons. Marcos José ficou como padre, está como padre, mas agora nomeado bispo. O senhor também ficou um período semelhante, para alguns é antes, para outros é depois. Como é que foi chegar, bispo? Olha, no meu tempo, a norma era essa, não menos de 24 anos. A partir de 24 anos... De padre. De padre, não de idade. De idade, de idade, para se tornar sacerdote. Então, eu estudei no seminário de Laje, Santa Catarina, oito anos, onde a gente estudava também em latim. Quem rodava em latim não passava de ano. Então, é uma cultura, assim, muito profunda daqueles tempos. Depois fiz a minha filosofia em Curitiba, a teologia em Roma. Mons. Marcos também estudou em Roma, depois ele pode explicar. Eu fiquei cinco anos lá, sem voltar para o Brasil. E, vindo de lá, eu fui nomeado diretor do Instituto de Santa Catarina. Fui morar em Florianópolis, representando a Diocese de Lajes. E lá eu vivi 20 anos, sendo formador, sendo professor. Mas, nos finais de semana, sempre trabalhei, gostei de sempre trabalhar numa periferia, naquela morraria de Florianópolis, não é? E, nos finais de ano, que eu era professor, eu me embrenhava em todo o interior do Brasil. Estive no Acre, estive na Bahia, estive no Piauí, estive no Mato Grosso, para conhecer a nossa realidade. Isso me fez muito bem. E, por isso, trouxemos também as missões populares para Londrina. Padrina. Perfeito. Mas, o Edson, acho que até falou também, e como bispo? E aí, existe uma idade mínima, um período mínimo de ser padre para ser escolhido como bispo? Existe. Antes de 40 anos, existe. D. Murilo, por exemplo, muito conhecido no Brasil, que foi arcebispo de Florianópolis, depois em Salvador, ele, aos 41 anos, já foi nomeado bispo. Mas, é uma exceção, porque Roma é livre para escolher as pessoas. Agora, eles exigem uns 40 anos, 46 anos de ministério sacerdotal, mas sempre existem essas exceções. O atual anúncio apostólico, Monsenhor Dom João Batista de Quatro, que é o representante do Papa, ele mandou para nós uma carta, dizendo assim que, bispo, antes de 46 anos, não, não é? Então, é um pouco esse caminho. Cada anúncio, cada Papa, também tem lá os seus critérios. O Monsenhor já tem mais de 46? Sim, sim. Mas já tem? Já tenho completado os 48. Dois a mais. Mas eu acredito nisso que o Dom Orlando dizia, e também a gente sabe como orientações, a igreja é sábia também, não é? Por causa de ter experiência, uma certa maturidade, para também assumir com responsabilidade esse ministério, que é um ministério exigente, grandioso, claro que também conta com a graça de Deus, mas se requer condições, maturidade, e sua vida também vai ajudando o ministério presbiteral, as experiências vão ajudando a amadurecer, para ter as condições mínimas, para, com a graça de Deus, assumir uma missão dessa que é complexa, mas ao mesmo tempo é tão bela e também tão bonita. Agora, eu queria saber deles, como é que são informados sobre isso? E aí eu acho que não só você, eu acho que te matou no mundo, como é que é a escolha? Por que que chegou no Mons. Marcos? Por que que chegou no senhor? É verdade. Então, o caminho é esse, pois o Mons. me completa. A anúnciatura apostólica que está lá em Brasília, ela envia um questionário para o bispo de uma diocese, dizendo assim, alguém apresentou aqui o nome do padre Marcos José. Eu gostaria de saber a sua opinião. Se o bispo é de acordo, eles mandam então para padres, que inicialmente o bispo nomeia, mas qualquer leigo você pode, se você tem um padre amigo seu, que você acha que pode, deve ser sacerdote, você pode escrever diretamente para a anúnciatura, e depois então vem esses questionários, vem a resposta do clero, vem a resposta do bispo de Ocesano, e vem a resposta também dos leigos, que são consultados também. Depois disso, o nome da pessoa vai para Roma, mas vão três nomes lá para Roma, para o Papa escolher um deles. Chamamos de terno, um trio. Com o currículo. Tudo vai para Roma. Todo aquele levantamento vai em resumo para Roma. Lá em Roma tem a reunião dos cardeais, nomeados para isto, e se lá tem alguma dúvida, eles perguntam, mandam cartas hoje em dia, não sei qual é o e-mail que usam, mas o mais secreto é a própria carta, perguntando, tal pessoa falou nisso aqui, o senhor confirma, não confirma, o que é isso, o que não é, para ter essa responsabilidade que o senhor Marcos José falava, porque senão a gente ordena, fica bispo com determinado defeito, com uma determinada incapacidade, ou alguém é muito contra e faz aí uma, vamos dizer, uma promoção negativa, não é, da nomeação. Claro. Então precisa muita prudência, e esse processo, então ele até pode demorar bastante. E se o clero local não aprovar aquele candidato, muito dificilmente será bispo. E que horas que ele sabe? O que momento que ele passa a saber? Bom, depois do trabalho feito na anunciatura, é mandado para Roma. Lá em Roma, eles vão decidir se está bom, se não está, se os esclarecimentos foram preenchidos, preenchidos, então eles mandam a resposta para a anunciatura. Pode avisar ao bispo de Ocesano que o senhor Marcos José foi nomeado bispo de Ocesano de Cornélio Procópio. Aí é o anúncio que ou chama o candidato lá em Brasília, ou hoje em dia é mais por meios de comunicação, e também comunica ao bispo local. E aí, o padre Marcos, o padre Monsenhor Marcos, pode dizer como é que foi o caso dele. A questão é nova, não é? É, está certo. Um fato, assim, bastante interessante, que todo esse processo que Dom Orlando estava dizendo, o candidato não toma conhecimento, não é? Porque é feito sob segredo pontifício, e também a pessoa que está sendo interrogada, ela não tem conhecimento do processo que está sendo feito. O fato é que, no momento do ato da nomeação que a pessoa é comunicada, foi assim comigo, não é? E a minha nomeação aconteceu no dia 30 de maio, passado, uma manhã de segunda-feira, que eu estava... Eu lembro, demos no jornal da manhã. Isso, eu estava me preparando para um retiro espiritual do clero da arquidiocese, e depois, então, de feito toda a preparação, a organização, aí, no caso, é publicado de forma... Mas foi naquele momento que o senhor ficou sabendo, então? Isso, eu fiquei sabendo do dia 30 de maio, aí, eu tive um tempo, eu tive um tempo ali, também, para uma resposta, e, ao mesmo tempo, para se organizar a questão de datas, como que ia ser feito, e tudo mais. De tal forma que, somente 22 de junho, foi a data da publicação, que se tornou público oficial pela Santa Sé, pela CNBB, e veio ao conhecimento de todos. Eu já também, então, é... a anunciatura, espero sim ou não do candidato. O sim dele, é isso que eu disse. Ele pode... É, pode dizer não. Pode. E, no caso dele, foi mais diplomático, no meu, não foi. Eu estava pregando, não foi, eu estava pregando o retiro no Rio Grande do Sul, o bispo de Lajos me chamou, tive que deixar o retiro, e disse assim, o nosso apostólico daqui a pouco vai ligar para você. Ele me ligou e disse assim, você ficou bispo de Joinville. Eu digo, mas eu não posso pensar um pouquinho, e eu gostaria de ir para a Amazônia. Ele disse, Joinville também é lugar de missão, e desligou o telefone. Mas é, isso que o Dom Orlando fala é bastante importante, não é? Depois a gente sabe também que, na resposta, há liberdade, toda vocação comporta uma liberdade, mas chegando a um momento desse, há um tempo desse, em que se fez uma consulta, em que o candidato foi verificado, se espera uma resposta positiva, até porque não seria, também, de bom grado, uma resposta que pode acontecer negativamente, e a gente tem que olhar sempre no espírito de serviço, da doação, da entrega, que é uma missão, né? acredito que... Responsabilidade. Exatamente. E não é um, é um dom pessoal, mas ao mesmo tempo, é um dom para a igreja, né? E assim, então, no nosso caso, o arcebispo local, que é Dom Jeremias Steinmetz, também antes de isso tudo virar público, foi consultado, trabalhou, conduziu esse processo. A primeira pessoa, como o D. Orlando falou, então, praticamente é o bispo, que recebe essa informação. Mas eu gostaria de dizer, aqui um pormenor, que por ocasião da minha nomeação, o Núncio me disse, que eu poderia fazer uma consulta, a um diretor espiritual, e Dom Orlando foi a primeira pessoa, com a qual eu falei, e eu liguei para ele em Aparecida, né? Dada a estima, também, dada também a experiência, a proximidade, e ao mesmo tempo, o tempo de trabalho aqui em Londrina, que nos ensinou tanto, e é uma referência para mim, pessoalmente, né? Também como um grande pastor, então nos falamos por telefone, e fui muito animado, encorajado por ele. Precisa da sua ajuda. Com a sua ajuda, é de fato. E eu disse assim, você tem qualidades, você tem experiência, você tem pensamentos firmes, e isso é muito importante, e pode dar o seu sim, e graças a Deus, deu sim. E sabe que veio a confirmação? Só que o povo fala aqui, nessa cidade, na diocese, a alegria da nomeação, e no meio do clero também. Então eu senti a confirmação, dessa nomeação, o que ajuda muito, muito ao candidato. Mas eu posso fazer uma perguntinha para ele? Claro! Conta para nós, como é que foi o seu estudo em Roma? Sim, meu estudo em Roma, foi um tempo de graça, né? Fui enviado por Dom Albano. Quanto tempo? Dois anos. 2003, 2005, na época eu era reitor, no seminário propedeutico, e Dom Albano me chamou, numa reunião, e disse para, eu ia estudar em Roma, curso para formadores, para trabalhar no seminário, na formação dos futuros padres, já atuava no seminário, na animação vocacional, e confesso que eu não tinha, essa perspectiva de estudar já, era apenas três anos de padre, que eu tinha, e ao mesmo tempo, não tinha pensado, curso de formadores, de repente, mais para frente, um outro curso, mas aceitei prontamente, e confesso que, foi um tempo rico, para a minha vida, para o meu ministério pessoal, para a minha missão, e, depois eu fiz o complemento, do curso de formadores, com espiritualidade, um mestrado em espiritualidade, na Universidade Gregoriana, em Roma, e colho os frutos disso, até hoje, na minha vida, no meu ministério, sou muito grato também, Adão Albano, que, como pastor, naquela ocasião, me deu essa oportunidade, ficou lá no Pio Brasileiro, no Pio Brasileiro, fiquei três noites, lá no, no Pio Brasileiro, é, depois vocês, certamente, já conhecem, Dom Hernando, morou lá tantos anos, morar em Roma, estar em Roma, nos abre, uma possibilidade, né, um encontro de culturas, de nações, a experiência eclesial, Roma é cosmopolita, e ao mesmo tempo, nos enriquece, seja humana, culturalmente, e espiritualmente. Agora, uma pergunta, Dom Orlando, é, no caso do bispo, então, o senhor era, arcebispo aqui em Londrina, o convite para o senhor ir para a Aparecida, é convite, ou intimação? É o mesmo processo que eu tive para ser bispo de Joinville, a mesma coisa, é fácil, do mesmo processo, vem o questionário, vários padres, leigos, pessoas, e bispos também, principalmente, quando é para a nomeação do arcebispo, e, então, o anúncio, é, pergunta, tem ou obtém a resposta, ou não obtém, é, mas é o mesmo processo, mas eu aqui, já também gostaria de dizer mais alguma coisa, Padre Marcos José, ele sabe, soube trabalhar muito bem com o clero daqui, ele não se assustava com a posição A, nem com a posição B, tinha o seu ponto de vista pessoal, mas soube se comunicar, soube compreender, soube dialogar, e isto é uma grande qualidade de um bispo, porque todas as dioceses têm todas as linhas, e ainda mais acentuadas as oposições, nos tempos de hoje, mas o Padre Marcos, então, é, nesse sentido de diálogo, e de compreensão, até de perdão, ele, vamos dizer assim, ganhou o clero, no sentido afetivo, e por isso, teve esse apoio, isso já é uma graça de Deus, porque lá em Cornélio, ele vai precisar de trabalhar nessa mesma direção. E acho que isso ajuda também até, na escolha, ajuda muito, claro, a prudência, o Padre Marcos sempre foi muito calmo, sempre quando nós o procurávamos para entrevistas, e para esclarecer situações da arquidiocese, sempre muita prudência, com muita observação, então, bem lembrado, essa diversidade com a qual o senhor teve contato em Roma, trazendo para o micro, claro, e a diversidade que se encontra numa diocese ou arquidiocese, padres, e depois Londrina também é uma diocese tão rica, rica de experiências, rica na diversidade do clero, do laicato, nas experiências de igreja, então, a gente se confrontando com isso, se colocando em diálogo, se enriquece também, né, ademais, nós estamos vivendo um tempo de igreja, em que o Papa nos convida para isso, né, a sinuralidade, a comunhão, a participação, e a missão, é, não só a dintra, mas também a destra, fora, para o mundo, para a sociedade, como é importante isso, a cultura do diálogo, a cultura do encontro, da proximidade, que a gente tem que exercer, dentro da igreja, mas também com o mundo e com a sociedade. O senhor já conhecia a diocese de Cornélio, ou não tinha, tinha pouco conhecimento? Pouco conhecimento, eu estive em Cornélio, umas duas ou três vezes, em eventos eclesiais, celebrações, ou então alguma reunião, mas confesso que ainda não conheço a fundo, a diocese de Cornélio e Procópio. Estudei com alguns padres, né, no meu tempo de seminário, conheço um pouco o Dom Manuel João Francisco, que foi nosso administrador aqui, em Londrina, é, mas eu acredito que, indo para lá agora, realmente aí eu vou, é, entrar nesta caminhada bonita e rica, de Cornélio e Procópio. É grande, é grande. A diocese tem 25 paróquias, 19 municípios, né, mas o mais importante também, é que é uma igreja jubilar, que está vivendo um momento, assim, muito rico e abençoado, a celebração dos 50 anos, de evangelização, o jubileu da diocese, foi iniciado em maio passado, e vai até maio de 2023, e eu entro então, nesta caminhada, me insiro também, nesta caminhada, de ação de graças, de celebração jubilar, e ao mesmo tempo, é, me projetando no futuro, na evangelização, como um servidor, e pastor desta igreja. E quando, eu queria saber daqui a pouco, a diferença entre diocese e arquidiocese, mas antes eu quero perguntar, como é, é, a entrada, é automática a sua, entrada na CNBB, por exemplo, que agora, não é, o senhor, como bispo, eu imagino também, passa a ter, eu não sei se uma interlocução mais próxima, eu não sei a expressão, algumas atribuições na CNBB, como é isso? É, já, por ocasião do, do dia da, da publicação, nós já recebemos uma saudação da CNBB, da presidência da CNBB, não é, é, cujo presidente é Dom Valmor, com os dois vice-presidentes, Dom Mário e Dom Jaime, e logo em seguida, também através da secretaria da CNBB, é, entraram em contato também, para a questão de documentação, para, essa parte prática de, se inserir, dentro do corpo da CNBB, e agora eu vou ter uma experiência, nova, diferente, e ao mesmo tempo, com certeza muito rica, porque eu vou participar da primeira assembleia, como bispo agora, no final de agosto, não é, Dom Orlando? Isso mesmo, e lá em Aparecida, e presencial, então, é, recebendo a nomeação, aceito, e Roma aprovado, já, e, imediatamente, é membro da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não tem outra cerimônia, não tem outro momento, já é membro, da, e, se ele, é, fosse para, essa reunião, não sendo bispo, e somente nomeado, já vai como membro da CNBB. Muito bem. diocese e arquidiocese. Muito fácil, muito fácil. A diocese, todos sabemos, ela é um pouco menor, às vezes tem menos história, a arquidiocese, às vezes, depende da historicidade do lugar, depende, muitas vezes, do crescimento econômico, social e tal, por exemplo, de a diocese de Palmas e Francisco Beltrão, antes era Palmas, lá no Paraná, depois, quem é que cresceu? Francisco Beltrão. Então, o que é que o Papa fez? Fez a diocese, Palmas e Francisco Beltrão, com duas catedrais. Então, isso existe muito, mas a arquidiocese, por causa desses critérios, ela é um ponto de encontro, de uma região. Por exemplo, a arquidiocese aqui de Londrina, ela reúne, é aqui, nossos vizinhos, claro, Cornélio Procópio, Apucarana, Jacarezinho, e é isso mesmo, não é, Marcos? Sim. Então, Londrina é a maior cidade, e foi escolhida. Mais paróquias. É, exatamente. Mas cada bispo, mas não depende. Não, é só no sentido da comunhão, não há uma dependência, vamos dizer, canônica. Superior ou coisa parecida. E o Papa Francisco está valorizando muito essas províncias, e a província são essas dioceses que eu citei, sendo Londrina a arquidiocese, portanto, a sede de um arcebispo, e nesse sentido, um pouquinho maior do que as outras. Mas, o que é mais importante, que se trata de uma região mais ou menos igual aqui no norte do Paraná, então, a reunião dos bispos dessa província, Jacarezinho, Cornélio, Apucalana e Londrina, vai tratar de assuntos muito comuns dessa região. Então, isso para pastoral é muito bom, e até para os bispos se ajudarem uns aos outros. Nós fazíamos muitas e belas e saudosas reuniões aqui, na arquidiocese, com os bispos da província, e ali a gente chorava as pitangas, ali a gente se elogiava, ali a gente rezava, e ali a gente fofocava um pouquinho também, faz parte também, não é? Descontraía. É verdade, isso é bom em todo lugar, não é? Com certeza. Em todo lugar. Agora, Dom Orlando, eu acho que é interessante também, aproveitando a sua presença aqui entre nós, a diferença da arquidiocese, por exemplo, de Londrina para Aparecida. Eu acho que é muito grande, não é? muito grande, porque Aparecida tem um santuário nacional, mas só 20 paróquias, então, é uma diocese muito pequena, com um grande santuário nacional, isso é uma característica também comum de Aparecida, que ela já foi, já, ela não foi criada a diocese, quando ela foi criada, já foi criada a arquidiocese, é aí, são os entendimentos dos cardeais do tempo, com Roma, etc., mas essa é um pouco a experiência de Aparecida. O que é bem diferente é que quem é arcebispo em Aparecida praticamente tem o contato com o Brasil inteiro, não é? Porque lá as romarias são nacionais e tal, então, essa é uma grande diferença. Agora, o lado bom aqui de Londrina, a história bonita dessa arquidiocese, Dom Geraldo Fernandes, eu disse lá na Câmara de Vereadores, que ele foi um verdadeiro coprefeito daqui, por tantas coisas que fez. E aí, nosso cardeal Geraldo Magela, depois Dom Albano, e então, essa história de Londrina, desde o seu início, ajudou muito o diálogo da igreja católica com a população. é a igreja ajudou a cidade a crescer, sem dúvida nenhuma. Mas essa diocese tem algumas características que a gente não encontra em outras dioceses do Brasil. Se chama o Fápio Fundo Arquidiocesano de Pastoral. Quer dizer, as igrejas que têm mais condições econômicas ajudam as mais pobres. Isso é uma riqueza de Londrina. Eu acho que começou até com Dom Albano, isso, não foi? Eu não sei, Padre Márcio. Foi, sim. Dom Albano, eu me lembro, eu participei disso. Quer dizer, daquele momento de auxílio, né? Tinha um nome, se eu não me engano, tinha... Era o FAP, né? FAP. FAP? FAP. Fundo Arquidiocesano de Pastoral, de Partilha. Sim, mas eu acho que no popular, assim, se eu não me engano, Igrejas Irmãs. Igrejas Irmãs. Igrejas Irmãs. Era um trabalho conjunto. Exatamente. Eu tenho muito conhecimento disso. Eu trabalhei numa paróquia aqui em Londrina que ela iniciou graças a esse fundo, a esse projeto Igrejas Irmãs. Paróquia São João Paulo II no Vistabela. João Turquino. João Turquino também. Igrejas do União da Vitória. Então, assim, com certeza, essa experiência que Dom Orlando diz de Londrina, ela é uma experiência única e é um modelo também para todo o Brasil, não é, Dom Orlando? É um grande modelo. E quando eu prego o Retires por aí, eu falo e o pessoal fica admirado como é que conseguiu. Ser Dom Albano é do tempo dele e, veja, também tem mais uma característica. Depois das grandes capitais, Londrina, que mais contribuía é financeiramente com a CNBB. Depois de Jundiaí. Jundiaí era uma diocese e depois, já em segundo lugar, vinha Londrina. Por quê? Generosidade desse povo. Esse povo aqui é muito generoso. e foi criado mais um fundo aqui, o FAAS. Fundo Arquidiocesano Sacerdotal para os Sacerdotes. Então, tem a Casa Sacerdotal, tem esse fundo para padres doentes. Você que acompanha mais, pode esclarecer um pouquinho, mas é outra grandeza daqui, viu? O FAAS, o Fundo Arquidiocesano para o Amparo aos Sacerdotes, ele foi criado justamente no tempo de Dom Orlando, não é? E também com a criação da Casa do Lar Sacerdotal, que está situado nas dependências do terreno do Seminário Paulo VI, ali no Igapó. E esta casa é uma casa muito abençoada, que inclusive ela foi construída com a ajuda do povo, das paróquias. Quando Dom Orlando estava aqui, foi feita uma rifa de carros, depois as paróquias também ajudaram e hoje este fundo e esta casa são mantidos com a ajuda dos padres, a sua contribuição pessoal, mas também com a contribuição das paróquias, ou seja, os padres estão amparados também na sua doença, na sua velhice e é um espaço onde o clero tem para se encontrar. Já também tem outra joia daqui, que é a seguinte, aqui é a sede de uma congregação brasileira, não é, todos conhecemos e sabemos, mas é a congregação fundada no Brasil que mais envia religiosas para o mundo inteiro, aqui as nossas missionárias claretianas. Então é uma riqueza muito grande aqui na história de Londrina. É o que eu digo sempre, a gente precisa reunir tudo que a Igreja Católica faz aqui em Londrina, é uma coisa maravilhosa, o número de entidades, é uma coisa realmente fantástica. Agora, uma outra coisa também que acho que é interessante, Dom Orlando, porque muita gente pergunta, bom, Dom Orlando foi para lá, Arquidiocese, ele cuida do santuário. O santuário é uma instituição, Arquidiocese de Aparecida é outra. Não, pertence, vamos dizer assim, sobre a responsabilidade do arcebispo, mas foi confiada toda essa administração, todo esse trabalho, aos missionários redentoristas, e eles já estão lá 130 anos, 132, para ser mais correto. Então, são esses missionários redentoristas que conduzem, é claro, o santuário. Mas, o arcebispo de Aparecida participa dos conselhos, tem grande autoridade, mas, enfim, vamos dizer assim, o dia a dia não é o arcebispo, o arcebispo cuida da diocese. E, às vezes, o pessoal confunde, querem, por exemplo, corrigir alguma coisa lá do santuário, e fala para mim, eu digo, não, isso aí não é comigo, é lá com o reitor do santuário. Então, tem essas, vamos dizer assim, especificidades que são próprias de Aparecida. As questões administrativas. Administrativas, pastorais, mas a gente, se dando bem, e graças a Deus, com esse grupo que está lá, nos damos muito bem, e a gente pode, então, com essa sinodalidade, quer dizer, caminhar juntos, porque, se houvesse conflitos, e já houve conflitos lá com outros arcebispos e os missionários, e isso faz mal em qualquer lugar, não é? A divisão, ela só faz mal, e por isso, essa divisão que nós temos agora para as eleições, essas polaridades, esses ódios, essas mentiras, isso aí, nós devemos exorcizar e nos respeitar muito e caminhar juntos, a exemplo do que faz. claro, é o que eu sempre digo, e cada um tem a sua cabeça, cada um tem o seu caminho, não é? Mas isso é fundamental. É, porque eu acho que exatamente por ser tão difícil unir as ideias e caminhar juntos, que a igreja tem falado muito em sinodalidade, só que quando eu ouço, às vezes, numa missa, ou numa palestra, ou num comentário, como comunicador, eu fico ali pensando, gente, tem que traduzir isso, sinodalidade, 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 o povo dispersa, o que é isso? Uma palavra difícil, mas que na prática o Papa Francisco foi muito feliz, gente, é caminhar juntos. É isso mesmo. É isso. Sin é com, odós, caminho, caminhar juntos, é uma palavra grega, mas se você quer ajudar, como eu faço também, eu tenho essa mesma experiência que você tem, sinodalidade para o povo é uma coisa difícil. Claro, evidente. É um nome grego e mais usado na teologia, então, sinônimos, comunhão, participação, diálogo, entendimento, unidade, tudo está dentro da linha da sinodalidade. Agora, por que sinodalidade? Porque a igreja já tem a experiência dos sínodos que foram sempre feitos na história da igreja e que não era só Roma que decidia, mas esses sínodos iam resolvendo. Com participação. Mas agora o Papa ampliou aquela sinodalidade oficial para a sinodalidade abrangendo todo o povo de Deus. Mas continue dizendo comunhão, unidade, diálogo, concórdia, são sinônimos. Bom, estamos caminhando aí já para o final do nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial, como eu disse, para o Mons. O Mons. Passa muito rápido. Mas, bom, nós vamos ter, então, duas cerimônias. Hoje, a cerimônia de ordenação episcopal. hoje à tarde, às três horas da tarde, não será mais nem o padre nem o Mons. Senhor, não é? Mas o bispo, o novo bispo. E no sábado que vem, nós teremos a cerimônia de posse em Cornélio. Falar um pouquinho sobre isso. Isso, daqui a pouquinho, hein, JB? Estamos chegando no horário, né? Daqui a pouquinho na nossa Catedral de Londrina, o presidente da nossa celebração e bispo ordenante será nosso orcebispo, Dom Jeremias. Mas nós vamos ter a alegria de ter Dom Orlando também como bispo coordenante juntamente com Dom Manuel que será também coordenante. Isso porque é uma coisa bonita também, né? Estava falando aqui agora Dom Orlando de comunhão, de sinodalidade. Até para a ordenação de um novo bispo precisa de ao menos três bispos. Então, com muita alegria, né? Dom Orlando juntamente com Dom Jeremias e Dom Manuel e com os bispos que virão, bispos daqui do nosso regional também. Hoje na Catedral às quinze horas. Depois, no sábado seguinte, sábado próximo, às quinze horas também em Cornélio Procópio, aí a missa de ministério, início do ministério pastoral, onde lá, então, a gente vai realmente iniciar a missão como bispo de Acesano. quer dizer, que o senhor assume Cornélio mesmo depois da cerimônia de posse lá em Cornélio. Isso, com o ato de cerimônia de posse no dia vinte às quinze horas. Mas quando será a sua primeira celebração como bispo? A primeira celebração como bispo, aí vai ser no dia seguinte, Amanhã, amanhã, de manhã, eu vou ter alegria de presidir lá em Lupionópolis, na paróquia Cristo Rei, estarei lá e amanhã, pela manhã, às nove e meia da manhã, e à noite, eu vou estar na minha paróquia que eu deixei há pouco, em Centenário do Sul, Nossa Senhora das Graças, às dezenove horas. Perfeito. Uma boa programação, não é verdade? Boa, claro. Mas, vindo tanto bispo, se a minha mãe existisse, ela iria dizer, vai dar uma disparada lá que está vindo, viu? Agora, Dom Orlando, é o que nós falamos no início, quer dizer, estamos aqui com o bispo iniciando e com o bispo se despedindo. Se despedindo. Qual o futuro de Dom Orlando? O senhor, existe uma previsão de ficar até quando em Aparecida e depois, Dom Orlando? Chegando aos 75 anos, a gente tem que mandar uma carta para o Papa entregando o cargo. Eu mandei essa no ano passado. Até agora, não obtive a resposta porque o Vaticano tem lá as suas razões para deixar, para tirar, etc. Isso faz parte também da prudência, vamos dizer assim, do contexto da igreja. Eu estou esperando e a hora que vier, psicologicamente, espiritualmente, é claro que estou preparando, para mim é uma coisa muito tranquila. A missão vai continuar. Ser bispo emérito... Claro, vai continuar como bispo. E talvez trabalhando mais do que como bispo, sabe por quê? Nós bispos temos muitos trabalhos burocráticos, muito trabalho com papéis, muitos trabalhos canônicos, e eu vou mais ter tempo agora, do contrário, era o cheiro do povo, já pensou? A alegria? O cheiro do... E aliás, o Dom Orlando tem, né? Não, em Aparecida, nós tivemos lá umas duas, três vezes com ele, é impressionante, no hotel, e chega o... E ele atende todo mundo. E com certeza vai sobrar mais tempo ainda para o rádio e para a TV. É verdade. E deixarem um ladinho para mim lá, se eu ver o papai querer, viu? Ah, opa, seja-se muito bem-vindo. Ah, mas continua. Aliás, esse é um lado, é um lado... Não são todos que têm isso, né? Esse dom. Comunicação. Comunicação. Eu seja louvado, né? Como era Dom Albano. Exato. Como era Dom Albano. E Dom Orlando é um comunicador extraordinário, né, Dom? Só me falta ser aquele Jesusinho que Dom Albano friconizava, viu? É verdade. Mas, senhor, então, isso que eu ia completar. Existem bispos com mais, com 80 anos, 78, 79, ainda atuando na diocese ou na arquidiocese, não tem? Existe, porque, como eu disse, lá em Roma eles usam vários critérios, dizendo assim, ainda não achamos o seu substituto, permaneça aí. Ou, você está indo muito bem, complete. Vou dar um exemplo do Recife. O cardeal, o arcebispo de Recife já mandou a carta, mas vai ter o Congresso Eucarístico Nacional, é claro que ele não vai sair. Agora, por essa razão. Então, tem muitas razões para se continuar e há razões também para sair logo, viu? É, mas no seu caso, eu acho que é diferente. Não é, o Mons. O senhor Marcos, eu acho que aí não precisa ele falar, mas nós vamos falar aqui. Isso, não precisa pressa. Isso faz muitos anos, isso, 75 anos, é, há muito tempo que tem essa legislação. É a norma, posso conciliar, portanto, mas veja bem, hoje nós estamos vivendo muito mais. Exato. E é uma realidade, já teria que mudar, não teria? veja o espírito, a disposição, a gente vê lá em Aparecida de Dom Orlando. Com certeza. Mas já poderia mudar para oitenta, oitenta e tantos anos, não é, Mons. Com certeza, e seria um ganho para toda a igreja, não somente para Aparecida, mas para toda a igreja. Claro, exatamente, porque é uma experiência, não é, Dom Orlando? Claro, experiência. Experiência. Mas a maioria dos bispos gosta de receber, então, essa nomeação de emérito, exatamente por essas razões, por saúde, etc. Por exemplo, eu não demonstro, mas eu tenho lá minha diabetes e outras coisas, etc. Não é? E então, a gente estando preparado, porque Dom Albano me disse assim, quando eu deixei de ser arcebispo, parecia um cachorro que estava perdido na procissão, não é? Ele sentiu dificuldade, isso é muito humano, muito normal, foi vivendo tantos anos na igreja, não é? E agora, não sabe quem vem e como vai ser, e graças a Deus, outra coisa boa aqui da Arquidiocese, que Dom Albano e eu nos demos muito bem, ele ficou na casa dele, eu acompanhei, o último mês de vida dele, eu acompanhei diariamente, e fizemos uma oração de cura interior, etc., desde o útero materno até o dia que ele morreu. Olha, Dom Orlando, isso eu sempre falei, chamei atenção, o senhor tinha uma coisa com Dom Albano que difícil de ver, não é? É um grande testemunho. Nas grandes, nas grandes cerimônias, na hora, nas celebrações, no ápice, que é a humilha, Dom Orlando dava para Dom Albano. Porque era um grande pregador. O senhor também é um grande. Há muitos anos, ele foi fazer uma pregação na novena de Aparecida. Ele colocou um avental, porque ele sempre trazia esses símbolos. E a gente guarda os símbolos. Até hoje, os missionários e o povo lembram daquela missa de Dom Albano, daquele avental. O nosso paramento é a toalha do Lava Pés. É, mas é, mas é, foi uma coisa maravilhosa. A gente observava isso, a amizade, o relacionamento, o respeito que Dom Orlando tinha com o Dom Albano, e eu, considerado Dom Albano, me chamava de irmão. É, nossa senhora, era o seu Faria, né, que era o pai. Santo Faria. Ele falava exatamente, nossa senhora, a gente tinha uma, como também com, a gente preza essa amizade com o Dom Orlando, que é maravilhosa. Eu gostaria, se tem um tempinho, a nomeação de Dom Marcos José é uma elevação positiva do clero. É um momento de positividade para os padres daqui. E, em segundo lugar, é um presente, um dom para toda a arquidiocese, para todo o povo. Portanto, essa alegria que está havendo, o povo já está dizendo, nós nos sentimos amados, nós nos sentimos valorizados, nós temos um dos nossos filhos, não é, eleito com a graça de Deus e esse lema tão bonito, eu vos escolhi e então eu quero dizer isso, que não é só o padre Marcos José, o Mons. Marcos José, a sua família, mas é toda a arquidiocese e, por que não, todo o Episcopado do Paraná. É uma graça que vai longe. Perfeito. Dom Orlando, muito obrigado pela sua presença. O senhor sabe o carinho, a amizade, o respeito, a consideração que a gente tem pelo senhor é uma amizade que nos honra muito e honra todos nós da Pai Querer. Muito obrigado. Eu que quero agradecer porque o espaço lá da Pai Querer sempre está aberto, a Catedral do Ar, portanto, eu vou continuar colaborando até quando puder, viu? Mas vocês são grandes evangelizadores. Muito obrigado, muito obrigado. Bom senhor, daqui a pouco é o momento O coração já está batendo forte. Acho que foi até bom, né? Ficar uma hora aqui com a gente. Até passa um pouco a expectativa. Nesse bate-papo tão gostoso e tão... E olha que o senhor seja muito feliz. A gente sabe por méritos estar recebendo agora essa ordenação. Seja muito feliz e lá de Cornélio, aliás, a gente tem amigos lá em Cornélio, Maurídeus Brevilleiro e tanta gente lá em Cornélio. É, que o senhor seja muito feliz e conte conosco, conte com a Pai Querer com o que precisar. Felicidades. Obrigado, Jatabê. Obrigado, Edson. Obrigado também pelo convite para esse momento. me sentir muito lisonjeado e de poder partilhar um pouco da minha vida, da minha história, a vocação e ao mesmo tempo num dia de hoje que é um dia tão especial de alegria, de felicidade estar aqui com vocês e com o Dom Orlando. Muito obrigado. Oi, Jatabê. Pois não. Uma ordenação como essa pode surgir muitas vocações, viu? É um momento de graça. Um programa como esse pode ajudar. Isso mesmo, tanto femininas como masculinas. É um momento de graça que eu dizia para todo o Paraná. Pois é, e é o convite aí para a comunidade católica toda hoje às 15 horas na Catedral. Edson Ferreira, valeu, Edson. Valeu, valeu. Um abraço, Jatabê, a nossos convidados especiais, é você que nos acompanhou. Muito obrigado. Muito bem. Terminamos aqui o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial de hoje, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua presença e lembrando, nós repetimos esse programa hoje ainda, hoje temos futebol, futebol deve acabar e por volta de 21 horas a transmissão. Logo depois, na 91,7 com som, repetimos o programa. E, a qualquer momento, para você, para qualquer, aliás, os programas ficam lá no YouTube, Pai Querer 91,7. Você pode, a qualquer momento, a qualquer hora, falar com um amigo, com uma pessoa, indicar esse programa, que ele fica lá com som e imagem. Todos os programas que nós apresentamos aqui no sábado ficam no YouTube ou então no paiquerê.com.br no nosso portal. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aqui ao Samuel, obrigado ao Bruno, à equipe do Marcão Careca, ao Luciano Magalhães na nossa técnica, ao Tiago Sadal na central e ao Wanderson Queiroz na nossa central, como coordenador técnico da Pai Querer. Muito obrigado mais uma vez. Vem aí o esporte, o bate-bola, o mais tradicional programa de esportes do Rádio Paranaense e a gente volta, se Deus quiser, no próximo sábado. Um abraço. E eu volto amanhã nos Sementes do Reno, às 7h15 da manhã. Aí amanhã nos Sementes do Reno, opa, esqueci. Edson Ferreira, amanhã, no domingo e todos os domingos, às 7h15, logo depois do programa da Pastoral da Criança, que a Paiquerê transmite todos os domingos, já, o quê? Uns 40 anos. Faz muito tempo. 40 anos já transmitimos. Exatamente. E é um programa que permanece. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto